E aí galera, quem fala aqui é o Ninja, né, e vou dar uma notícia aqui pra vocês aqui, que isso aqui pode ser que seja o último vídeo de Free Fire do canal, pode ser que seja a última partida que eu jogo, não vou explicar, mas beleza, né, foi um pouquinho de culpa do Hugo, é, mas tá bom, de boa, pode ter que jogar outro jogo melhor do que Free Fire, e vai ser difícil, e devolvendo pra vocês que o jogo é meio que noob, não sei porquê, o vídeo que eu fiz mais tempo pra vocês, é, talvez mais da hora, mas agora eu não tô, assim, praticamente nem um tiro, eu tô muito ruim de meira, mas espero que vocês entendam, eu vou até cair um pouquinho longe das pessoas lá, tipo, eu vou cair lá pra longe, eu vou cair a Olimpí, que tem muita gente, nem riu, eu não tô louco. E esse aqui é o segundo vídeo que eu tô gravando aqui, de despedida, pra vocês, talvez, não é a certeza, o segundo vídeo, o primeiro, eu fiquei em meio de umas quatro pessoas, e não sei o que tá acontecendo, porque eu tô levando assim muito tiro, e os caras tão acertando, tipo, parece que até antes, os caras eram tudo bote, mas, não, vou cair ali em Riverside, não, vou cair aqui, em Katatua, não, vou cair ali, não, vou cair aonde, hein, ah, vou cair em Bimazak, tô nem aí, não, vou cair lá em Plantation, lá, o que mais arrastado, dali do movimento, as três cidades mais movimentadas, que são as quatro, é Mew, Pique, Bimazak, Strip e Katuliz, Tui, uma coisa assim, bem aqui, ó, mas eu vou cair pra cá, é, acho que eu cair errado, mas tá bom, vamos lá, em direção, porque tem que ir em Plantation, vamos ver aqui, como é que eu acho que é Famas, uma Sniper, como sempre, já achei a Famas, e quando você vai lá no chão, parece que ela é uma grossa, assim, aquelas armelas aqui, são de airdrop, beleza, mas beleza, né, resto aqui com a Famas, a famosa, né, Famas famosa, tá bom, deixa eu ficar, deixa eu as pedras pra lá, Ah, mais meninas são aqui, do que, de doze, vou pegar, ah, deixa eu ser muito pra lá, achei agora uma doze aqui, ou mais Sniper, né, deixa eu ver, não, não uso, também não, não gosto de usar cartucho, por causa ele não gasta mais bala, é, não gosto, tem cara aqui, já vi ele, vai, agora dessa vez eu não vou perder, com os lags, bugs, internet, não, vamos lá, vai, 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 matei, nossa, pra você ver que eu tô, tá tendo pra mim, ó, eu levei já, praticamente, 100 de dano, pra vocês verem como eu tô dando bom, no game aqui, e eu vou ter que arrancar a bala, navegar essa bala aqui, vou passar aqui, fica meu kit, tem cara aqui, ó, não, tá só me curar aí, cara, relaxa aí, agora sim, vou agora atrás dele, cadê ele, aqui ó, é, matei, ufa, ela boa, ela, não é aquela MP40, que eu sempre falo que ela ruim, mas ela até que é boa, nossa, todo mundo agora, todo mundo agora tá com famas, ô, louco, mas tava uma raridade, parece uma grossa, né, não sei, com as armas de airdrops, vou tomar outro lugar aqui, é, esse aqui é tipo uma espécie de, despedidor do Free Fire, não é de, é, definitiva, mas, eu acho que vai ser, se você gostava de Free Fire, é, a desanimada com essa notícia aí, foi mal aí, mas, espero que você entenda, não sei, também saiu a decisão, você até já imagina quem tomou, né, e agora, eu tô tossicando, eu quero agora com um airdrop, eu tô na save, tô na save, ainda bem, beleza, como tomar, como comer um cogumelo, aprendam, uhul, ninguém vai te dar um tiro, é uma dica que eu vou passar pra vocês, antes de eu parar de fazer vídeo de Free Fire, mas, vamos lá, e, é, uma coisa que tá, eu tô tossicando aqui comigo, aqui, é que eu não tô encontrando ninguém, porque, olha, tá bem, é a primeira fechada, né, da área, mas, já tem 16 vivos, todo mundo já, sumiu, vou atrás daquele airdrop lá, e, com certeza, não vai ter gente, tem cara aqui, aqui, tem cara, tem cara, na verdade, peguei a WM, ah, nossa, tem cara, da onde? o que? cima da árvore? como assim? tô comendo sniper, meu amigo, ó, agora tá dando uma travada, que a gente tá meio que ruim hoje, já veja agora, né, tá, agora eu deixo fora já daquela parte ali, cadê esse cara, eu não tô vendo nada, peraí, acho que eu vi, gente, tá fazendo muito, é sério, ó, já vejo, ali, calma, mira, mira, aí, já era, meu amigo, ele veio dando aquele estirinho lá, não sei do que, isso é uma voca, agora dá pra save, vai vir aqui por cima, tem cara, vou nem mais a tarefa assim de drop, né, por causa já tá bom, né, a nova arma, a WM, esse lúdico eu gosto, vou só passar ali, não tem jeito, pegar só esse capa, esse capa 3 ali, eu vou dar fora daqui, deixa a grossa pra lá, além do mais, a fama parece uma grossa, tem cara aqui, eu sei, para aí, calma, 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 tem dois caras, tem dois caras, tem dois caras, matei, agora tem um caro, agora vai embaixo, calma, 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 cadê, 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 é, tem um caro ali embaixo, calma, calma, tiro, 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 você viu, tá dando um like aqui, aí, mais um que eu, mais um cara aqui, mais um que eu, vou cuidar agora, minhas naiper agora, vou começar agora, deixa eu realizar ela, beleza, ah, ele tem cara, ele tem cara, ele tem cara, calma, mais um que eu falei, como eu tô com uma sniper, e eu vou morrer, morri, mas esse foi o vídeo, deu para vocês verem como é que, né, tá o flipar aqui, eu sei que tudo, vocês já sabem, mas esse foi o último vídeo, lembre-se, não foi definitivamente ainda, mas não deixe seu like, ativa o sininho de notificação, e começa o jogo, para me jogar aqui, para vocês, tô sem ideias, sinceramente, e falou, e falou,